O espaço Unibes Cultural, na zona oeste da capital, foi o local escolhido pelo governo de São Paulo para a realização do primeiro feirão de microcrédito do Banco do Povo nesta segunda-feira, 13 de maio, com taxas de juros de 0,35% ao mês para pessoas físicas e jurídicas de micros e pequenos negócios. Na abertura do evento, o diretor-superintendente do SEBRAE São Paulo, Wilson Poit, fez agradecimentos aos parceiros do SEBRAE e também destacou a importância do feirão. A saída para o país nesse momento em que tantos empregos são necessários, esses empregos estão nos micro e nos pequenos empresários. Então, esses empresários, esses empreendedores precisam de microcrédito e de orientação. E o SEBRAE está aqui presente com bastante honra, junto com várias organizações financeiras, para propiciar capacitação, que eles tenham um plano de negócio, que eles sejam orientados com o que vão fazer com esse dinheiro, porque isso é muito importante, até para que possam participar de outros programas. Isso é só o começo. Microcrédito será um dos focos da nossa gestão. Gratuito e aberto a toda a população, o evento reuniu grandes nomes das mais renomadas instituições, que deram palestras durante todo o dia. O primeiro feirão paulista de microcrédito foi das 10 da manhã às 7 da noite. Muita gente passou, conheceu e recebeu orientações. O SEBRAE entra capacitando e orientando o crédito. Nós estamos falando aqui de uma coisa essencial. O empreendedor tem que preparar um pequeno plano de negócios, por mais simples que seja. Ele tem que saber o que ele vai fazer com o dinheiro, onde ele vai aplicar, como vai retornar, até para que ele mantenha o crédito, porque a nossa ideia é muitos programas, como esse do Banco do Povo e dos bancos privados aqui nesse evento. Nós teremos muitos outros em todo o estado de São Paulo. Poder apresentar as nossas capacitações dentro da linha de controles financeiros, fluxo de caixa, acesso a crédito e poder ajudar a micro e pequena empresa a fazer a sua melhor decisão, tomar a sua melhor decisão rumo ao acesso ao crédito. Além disso, também apresentar a nossa parceria com o governo do estado, que é o programa Juro Zero, na qual a gente tem uma linha de microcrédito até 20 mil reais e também outras possibilidades que o SEBRAE pode ajudar a micro e pequena empresa dentro do acesso a crédito. O primeiro feirão paulista de microcrédito chegou para incentivar o empreendedor. Começou por São Paulo e é só o início do que vem por aí. É muito importante que esse programa comece por São Paulo, você vê a potência que é São Paulo e pela primeira vez com um número de desempregados acima da média do país. Isso ao mesmo tempo é um ponto de atenção, é uma vergonha, mas é importante que chama a atenção. Acho que se der certo em São Paulo, vai dar certo no Brasil inteiro. Nós já temos muitas iniciativas no Nordeste, no Centro-Oeste e outras aqui em São Paulo que deram muito certo, como o SuperMEI Juro Zero, que aconteceu no ano passado. Nós pretendemos reeditar em breve, mas para isso convidamos hoje aqui todos os micro e pequenos empreendedores para não só se candidatarem, mas se capacitarem. Acho que mais importante, ou tão importante quanto conseguir o crédito, é se capacitar, é ter um bom plano de negócios, é saber se planejar. Não é obter o crédito por obter o crédito, para pagar alguma dívida. No caso aqui é para investir, gerar empregos, pagar esse empréstimo, uma taxa de juros super abaixo da taxa de mercado, para poder se candidatar a outros. Música 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 Música